Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Num doce balanço, o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se ente de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteirinho se ente de graça Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é É ela menina que vem e que passa Num doce balanço, o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Só por amor O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça